Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, acelera o mundo, tá na hora, corrida 2 do Mundial Superbike, o dojão já foi, o dojão já foi verificar se a pista está ok, imagem na tela também, 950 corridas do Mundial Superbike já realizadas, né, olha só o marco, quase mil corridas realizadas no Mundial Superbike. Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo pra você as emoções do Superbike, na sequência eu trago o grid de largada que tem a dupla da Ducati na ponta, olha, duas corridas fantásticas e surreais aconteceram no Mundial Superbike, a corrida 1 e a Super Pole Race com resultados que não dava pra prever, né, na Super Pole Race agora há pouco devido até ao frio da pista, estava em 7 graus de temperatura ambiente, 17 temperatura da pista, agora são 9 graus de temperatura da pista, não aumentou, mas não muito, isso aí acaba afetando os pneus, né, e toda a configuração dos pilotos, né, então a Super Pole que foi realmente surreal, o vídeo tá aqui no canal pra você verificar, mas eu vou direto aqui falar da corrida 2, trazer os principais destaques aqui pra você, né, bora lá, vou trazer aqui, acessar o nosso site que é o informatudo.com.br barra esportes, trazer o grid de largada também, trazer aqui a classificação do campeonato, olha só, trazer aqui pra você a classificação do campeonato, a briga está feroz, meus amigos, feroz, né, com Álvaro Bautista 103, Bullega 101, os dois largam lado a lado pra ver quem vai ser líder, né, Alex Lowes 93, Toprak 92, olha como tá pegado esse campeonato do Mundial Superbike, Toprak, que foi pego de surpresa na Super Pole Race agora há pouco, perdeu muito rendimento no final, né, questão de pressão de pneu, desgaste de pneu, enfim, né, vamos lá, então, grid de largada, pilotos já vão pra pista, já vão fazer a volta de aquecimento, Bautista abre o pelotão, esse é o resultado da Super Pole Race, né, Bautista P1, Bullega P2 com Alex Lowes P3, duas Ducats e uma Kawasaki, segunda fila tem Remy Gardner, perdeu por pouco o pódio na Super Pole Race com a Yamaha, Jonathan Ray e Yamaha, Locatelli e Yamaha, Yamaha dominando ali a segunda fila, terceira fila tem Lowes da Ducati, o Sam, né, tem o Vandermark da BMW e o Toprak da BMW, vai ter que largar em nono aí o Toprak pra, vai ter que se recuperar, né, quarta fila tem Rinaldi, Ducati, Yanone Ducati, Spinelli Ducati, quinta fila Vierge, Mackenzie e Redding, sexta fila Bassani, Gerloff e Wettel, sétima fila Aguerter, Ray e Norodin, uma apagadinha o Aguerter esse fim de semana, né, e na oitava fila temos o Tito Rabá, não corre o Lecona e não corre o Danilo Petrucci, né, os dois estão fora, Spinelli está ali no lugar do Petrucci, ele que venceu a corrida 1, que corrida surpreendente também com a vitória dele, né, enfim, coisas que acontecem em corrida de moto, vamos lá que está na hora então, já verificar se está tudo funcionando, vamos com a corrida daqui a pouco então, corrida 2, lá vem eles já para a chicane final, para colocar as motos no grid, e aí vamos dar a largada, hein, vamos dar a largada para a emoção, vota na enquete aí, quem é que vai vencer, quem vence a corrida, Toprak, Bautista, Bulliga ou um dos lowers? Por enquanto, Toprak vai levando 100% da votação dos nossos amigos que acompanham aqui, que acompanham aqui no YouTube, vamos lá que está na hora, vou tirar o cronômetro aqui porque está na hora, vamos lá que o bicho vai pegar, e ele pega a partir de agora, Bandeira verde, está liberado, vamos lá, luzes vermelhas acesas, e dá a largada para a emoção, Bautista empina, larga bem, Bulliga lado a lado, quero ver na frenagem da curva 1 quem leva, vai da Bulliga, hein, vai da Bulliga, não deu, Bautista se mantém na ponta, fantástico, sensacional para Álvaro Bautista, um pouco de confusão ali na curva 1 e curva 2, o Lewis perdeu muitas posições, 3, 6, 7, caiu para o oitavo ali o Alex Lewis com a sua Kawasaki, Bulliga segundo colocado com Bautista na liderança da prova, tem uma Yamaha por ali, temos o Locatelli pegando a segunda posição, o Ray é quarto, o Ray é quarto colocado, o Locatelli colocou a moto à frente do Bulliga, mostrou que aqui não, Bulliga, é, Locatelli mostrando um bom trabalho nessa largada de prova, Bautista líder, Locatelli segundo, Bulliga terceiro, Ray quarto, Gardner quinto, Vandermark sexto, Toprak sétimo, oitavo, Lewis, e a nona e nono, décimo, o Sam Lewis, depois Rinaldi e Spinelli, começa bombando aqui a corrida 2 em Assen do Mundial Superbike, Álvaro Bautista, olha, para mim favorita a vitória, Bautista favoritaço com certeza a vitória, ele tem experiência para lidar com esse tipo de situação de pista, mostrou isso na Super Poli Race, foi talvez o, dos ponteiros ali, o único piloto que soube lidar com as condições da pista, e agora vai ali liderando a prova, Bulliga é terceiro e tem que saber gerir pneu, tem que estar aprendendo ainda a pilotar as mil cilindradas, ele que vem das 600, Locatelli também experiente piloto, está aí com a Yamaha, o problema da Yamaha é aguentar esse ritmo até o final, né, por enquanto o Locatelli coladaço ali no Bautista, na segunda posição, vamos on board com Toprak, ele que é sexto, Toprak que é sexto colocado na prova, 20 voltas para o fim, 20 laps to go, Bautista lidera com a Ducati, Locatelli é segundo com a Yamaha, Bulliga é terceiro, Ducati, Garner é quarto e Yamaha, Ray é quinto e Yamaha, Toprak é sexto, BM, Vandermark é sétimo, BM, e a nona em oitavo com a Ducati, Lois, o Alex é nono com a Cavazaar, que largada péssima do Lois, Sam Lois vem em décimo, depois Rinaldi, Spinelli, Redding, McKenzie, Agueter, Bassani, Gerloff, Vietti, é Vierge, né, o Xavi Vierge, Ray, Rabat e o Ethel são os 21 pilotos que estão na pista, 20 para acabar, são 20 voltas para o fim da prova, comenta aí o que você está achando dessa largada do Bautista, dessa largada do Locatelli, o Garner também tentando esse pódio aqui na Holanda, né, a Holanda que já ouviu o hino holandês no pódio hoje, lá da China, né, com o Max Verstappen vencendo a corrida chinesa, nós acordamos cedo hoje para curtir tudo, né, acordei cedo para curtir desde a Fórmula 1 até agora o Mundial Superbike o fechamento do domingo, Bautista segue líder na prova, Bautista P1, Locatelli vem ali na cola, vem ali na caça, Toprak já é quinto, Toprak ganha mais uma posição para cima do Jonathan Ray, já pega a quinta posição, olha o que o Toprak faz com a BMW, faz com ela o que o Ray não consegue fazer com a Yamaha, on board, Toprak, Toprak pilotando aí a sua BMW, olha o Vandermark, bota para cima do Ray também, também deixa o Ray para trás, o próximo que vem por ali é o Iannone, André Iannone também vem para cima do Jonathan Ray, e tem BMW fora, quem, quem, Redding? Parece que é o Scott Redding ali, Tomaço ali na curva 1, na curva final, é o Scott Redding, Scott Redding fora da prova, Scott Redding fora da prova meus amigos, Scott Redding, out para ele, caiu na curva final ali na chicane, caiu Scott Redding, Remy Gardner, 1,34, 295, volta mais rápida na prova, está veloz o Gardner, terceira posição para ele, duas yama aí, duas yama aí brigando por esse pódio, Toprak já é quarto, olha o Turco aí, quem acha que ele está fora da disputa, por largar na terceira fila, está enganado, porque o Toprak vem com tudo, aguarda, aguarda aí, ele é quarto, aguarda, daqui a pouco ele figura no pódio, e se bobear, briga pela vitória, se o Bautista não manter esse ritmo até o final, já abre 0,7, Bautista já abre 0,7, sem dúvida é o Franco favorito à vitória, aqui no Superbike, Corrida 2 em Asen, mas a galera vem colada ainda, Toprak já passa no Catelli, já pega a terceira posição, o Turco, fantástico, sensacional, Toprak é fera por demais, Toprak vem ali, já na terceira posição, e o Bautista não está longe não, hein, Bautista não está longe não, caiu para seis décimos agora a diferença, Bautista não consegue abrir, como fazia outrora, como fazia no passado, não consegue não, Bautista é líder, mas está a, entre aspas, apenas seis décimos de diferença, é uma boa vantagem, só que se ele perder ritmo, a galera chega, Toprak está chegando, a próxima vítima é o Remy Garner, que é o segundo colocado, Toprak vem ali em terceiro, com o Locatelli na quarta posição, Locatelli que era vice-líder agora há pouco, perdeu bastante rendimento, o Locatelli, André Locatelli, esse colega aí do próprio Toprak, rasgate o blue, vamos que vamos, bicho pegando por aqui, bicho pegando por aqui, Mundial Superbike, corrida dois em Arsenal, na Holanda, 18 para acabar, olha a progressão aí do Toprak, largou em nono, volta um sexto, volta dois quinto, agora volta três terceiro, esse é o Turco, esse é o Toprak, ele faz coisas que ninguém mais duvida, ele faz coisas que ninguém mais duvida, não duvide dele se ele vencer essa corrida, não duvide dele, o Baltista que se cuide, perde mais dois décimos, quatro décimos é a vantagem do Baltista, está perdendo o ritmo, e a nona é sétimo, e a nona já é ali o sétimo colocado na prova, olho no Turco, Remy Garner é a próxima vítima, só que o Remy está forte, está veloz, fez a volta mais rápida agora há pouco, Remy Garner está super rápido, lá vem eles na chicane, mais uma volta, quero ver quem vai fazer a volta mais rápida agora, três décimos agora, o Baltista está perdendo o ritmo, incrível o que acontece com o Álvaro Baltista, incrível o que acontece com ele, ele foi o único dos ponteiros, que soube gerir, a temperatura da pista, na Super Polo Race, e agora na corrida, vai acontecer o contrário, está perdendo o ritmo, o Toprak é o mais rápido da volta, 1,34, 2, 9, 8, o Toprak faz a volta mais rápida, não da corrida, mas dessa volta aí, Toprak vem veloz, on board com ele, Toprak, vamos acompanhar aí, fantástica, a passagem do Toprak, ele que vai a caça do Remy Garner, ali na segunda posição, questão de tempo, me parece questão de tempo, essa ultrapassagem do Toprak, para cima do Remy Garner, a galera da Yamaha, já deu olho no piloto, que eles perderam, já deu olho ali, Toprak já cola, roda dianteira do Toprak, na traseira do Remy Garner, Remy Garner tenta se segurar com a Yama, com a pata Yamaha ali, tenta se segurar, com relação ao Toprak, que vem ao ataque, que vem ali atrás dele, fantástica essa briga, briga sensacional, meus amigos, valendo a segunda posição na prova, briga muito boa entre o Toprak, e entre o Remy Garner, é o Superbike, corrida 2 acontecendo, em ACEN, e você acompanha tudo aqui no canal, esporte total, momentos emocionantes, vamos lá, Toprak vem com tudo, Toprak ataca, Toprak vai tentando, ultrapassagem para cima do Remy Garner, por enquanto difícil, por enquanto complicada, não vai conseguindo, ultrapassagem ainda, o Toprak, que o Bautista, o Bautista segue líder da prova, deixa eu acompanhar o gap atualizado aqui, 3 décimos, o gap é 3 décimos, do Bautista para o Remy Garner, que ocupa ali, a segunda posição, 3 décimos a diferença, Remy é segundo, com o Toprak coladaço atrás do Remy Garner, é questão de tempo para ele tentar o Bautista, agora se vai passar, é outra história, lembramos que a BM também tem as suas limitações técnicas, só que quem está em cima dela, é um tal de Toprak, que realmente faz coisas, que muitos fãs duvidam, duvidavam, agora realmente, eu já não duvido mais nada, não duvido mais nada, porque o Toprak é um gênio, meus amigos, 17 voltas para o fim da corrida, on board Toprak, olha a tentativa, o Toprak bota por dentro, tenta ultrapassar, não consegue, Remy Garner vende de cara a posição, enquanto ele ataca o próprio Bautista, que está ali na ponta, Bautista segue a 3 décimos de diferença, do Remy Garner, que é segundo colocado, a briga está bonita, a briga sensacional, meus amigos, olha o Toprak, roda dianteira do Toprak colado, na traseira do Remy Garner, 17 para acabar, 17 voltas para o fim da corrida, completamente em aberta, essa prova em Assen, a corrida 1 foi surreal, vitória do Nicolas Spinelli, que substitui o Danilo Petruti, teve bandeira vermelha, ele ia ser ultrapassado, tanto pelo Toprak, como pelo Bautista, ia ter um pega bonito, pela vitória no final, só que a bandeira vermelha, acabou por encerrar isso mais cedo, a Super Poli Race, agora há pouco, também foi sensacional, o Bulliga liderava, só que nas últimas voltas, perdeu o ritmo, não sabemos porquê, qual é o motivo, mas certamente tem a ver com os pneus, ou com a pressão dos pneus, a temperatura da pista, estava em 17 graus, ambiente 7 graus, então estava realmente, tudo diferente, e aí nem todos, souberam lidar com a situação, quem soube, foi o Bautista, que passou o Bulliga, no finalzinho, e venceu a corrida, e agora vem ele, o Bulliga, é, Bautista, perdão, liderando a prova de novo, o Bulliga é o quinto colocado, incrível como tem dificuldades, o Bulliga, em certas provas, não consegue ainda, botar em prática, o ritmo que ele mostrou nos treinos, tem piloto indo para fora ali, o piloto Bassani, vai lá para fora, o Axel Bassani, da Kawasaki Racing Team, o World Sport Bike Team, errou, a curva ali, e foi lá para fora, o Bassani, que era aquele piloto, que cotava-se, que podia ocupar, esse lugar do Bulliga, mas no fim, que era o lugar do Rinaldi, porém ele, acabou que, se mostrou, não ser a pessoa, o piloto, ideal para essa posição, acabaram optando pelo Bulliga, que vem lá, da SSP 600, cilindradas, não está mostrando serviço, ainda o Bulliga, mas, já mostra que é rápido, a hora que ele pegar a mão, dessa moto, realmente, pode fazer muita coisa, ali, o Nicolo Bulliga, já o Bautista, com essa mesma moto, porém o Bautista, tem uma experiência incrível, bicampeão mundial, realmente, sabe conduzir a Ducati, como ninguém, isso aí, sem dúvida, pesa, faz a diferença, nessa briga interna, dentro da Ducati, lá vem eles, mais uma volta concluída, com sucesso, 15 voltas, para o fim da corrida, 15 voltas, para o fim, Bautista lidera, aumentou um décimo, quatro décimos, era seis, agora há pouco, agora há pouco, era seis, já caiu para quatro, quatro décimos, a diferença, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pilotos, sete pilotos, brigando pela vitória, até o Yanone, ali em sétimo, todo mundo vem meio coladaço, principalmente, os quatro primeiros, Bautista, Toprak, Garner e Locatelli, praticamente, não há diferença, entre esses quatro, agora que colou, agora que o Toprak colou, em dianteiro, Toprak colado, na traseira do Bautista, vamos ao board com o Toprak, o board com o Ducati, do Bautista, imagem traseira, aí mostrando a aproximação, do Toprak, on board com ele agora, o Turco, coisa linda essa imagem, pena que a Superbike, não põe muita imagem, on board, eu adoro essa imagem, on board, é show, tanto que eu fico em silêncio, para você curtir o ronco do motor, quinze voltas para o fim, Bautista lidera, dois décimos, caiu a diferença, dois décimos, é o gap, dois décimos, nada, nada, nada no visual, não há diferença, Toprak já colou, uma roda, duas, três, quatro rodas agora, é a diferença, Toprak já bota por dentro, na chicane, já passa, Toprak é o novo líder, sensacional esse turco, Bautista só olhou para o lado, ele deu aquela olhadinha, e já viu quem estava passando, já viu quem estava chegando ali, e agora na frenagem, curva um, Bautista tenta recuperar a posição, só que sabemos quem é o rei da frenagem, Toprak líder em Asen, ele sonha vencer aqui, e vai caminhando para isso, já abriu hein, já abriu Toprak, incrível o que faz Toprak, foi muito mal na Super Polo, agora há pouco, mas parece que pegou a mão da pista, e das condições climáticas, está nublado hein, olha só, nublado, Toprak tem o SC2 na dianteira, e o SC0 na traseira, está aí a configuração de pneu, do Toprak, uma configuração mais para médio, do que para duro né, mas bastante intermediária, essa escolha, de pneus do Toprak, bem fria a pista hoje, em Asen, pode chover a qualquer momento, Toprak é líder, pegou a mão da moto, e da pista com certeza, o Bautista tem o SC1, e o SCX, olha só hein, mais macio na traseira, e mais duro na dianteira, configuração de pneus, do, do, é Bautista, olha a briga da Yamaha, Garner e Locatelli, Garner e Locatelli, brigando pelas posições, Garner e Locatelli, brigando ali pelo pódio, pela terceira posição, Garner vai levando a melhor, Garner é terceiro, Locatelli é quarto colocado, Garner passou ali hein, Garner fez uma ultrapassagem, para cima do Locatelli, e pegou para ele a P3, fantástico, sensacional, e o Toprak segue líder, mas não vai ter vida fácil, Bautista vem colado, Bautista vem colado, Bautista tem aquela ultrapassagem, que ele tomou em Barcelona, engasgada na garganta, com certeza, vai querer devolver hoje, com certeza vai, se vai conseguir outra história né, mas que ele vai tentar, ele vai, com certeza vai tentar, olha a briga ali, valendo a quinta posição, e a Nône, Van der Mark e Bullega, os três brigando ali, pela quinta posição, incrível como o Bullega, não consegue rendimento, com essa moto, igual o Bautista faz né, vai ter o mesmo problema, que o Rinaldi tinha no passado também né, claro que o Bullega, parece ser mais rápido, que o Rinaldi, mas, tem o mesmo problema, que tinha, o Rinaldi não consegue, brigar na frente né, incrível, o que faz o Bullega, mas tem que dar tempo a ele, claro, ele é estreante, estreante na categoria, on board, Álvaro Bautista, on board, Toprak, tá colado, não há diferença hein, não há diferença entre o Bautista P2, e o Toprak P1, e mesma coisa para o P3 e P4, os três e quartos, o terceiro e o quarto também, vem colados aí na mesma tocada, olha, difícil ver isso hein, difícil ver corrida com quatro pilotos, brigando pela vitória, e a Nône já vem chegando ali perto também, mas tem quatro aí pilotos, brigando pela vitória, Toprak líder, Bautista segundo, Locatelli terceiro, Gardner quarto, olha o Bautista, olha o Bautista, que ultrapassagem sensacional, eu falava, eu falava que Bautista ia querer pegar de volta, a posição, passou, passou, só que ele não tem ritmo para avançar muito, então a briga vai até o fim, nesse momento o Bautista é líder 128, contra o Toprak em segundo 112, são 16 de diferença, Bullega cai para terceiro com 18 de atraso, e o Lois é o, quarto com 28 de atraso, e 100 pontos conquistados, olha o baixinho, levezinho, o Bautista, e o Espanhol, vai que vai, quero ver essa briga até no final, quero ver até no final, quero ver se a BMW vai aguentar pneu, tem esse problema sempre, a BMW em comparação com a Ducati, a Ducati costuma durar mais pneus, pelo menos na mão do Bautista, ele costuma fazer o Ducatão ali, aguentar mais pneu até o fim, quero ver o que vai acontecer, quero ver o que vai acontecer, porque tem isso também, o Toprak faz essa pelotagem top, maluca, forte, só que às vezes, não dura até o final, vamos ficar de olho, por enquanto, está na briga ainda, e tem uma Kawasaki fora, uma verdinha fora, tem uma Kawasaki fora, é o Lois, o Lois e o Jonathan Ray, duas motos fora, Jonathan Ray e Lois, o Ray está voltando, Lois está fora na prova, crash na curva 1, crash na curva 1 para os dois, Toprak é segundo com o Bautista líder, os dois agora abriram, com relação ao terceiro, que é o Remy Garner, o quarto já é André e a Iannone, quinto é André, é o Locatelli, Iannone passou o Locatelli, foi agora, passou ali o Iannone, para ocupar a quarta posição, fantástico, GP de Asen, nos Países Baixos, sete décimos, é a diferença do Iannone, para o Bautista, está chegando, o Maníaco está chegando aí, tem a frente dele, o Remy Garner, que é a próxima vítima, Remy Garner ocupando ali, a terceira posição, e a Iannone já vem para o pódio, bota por fuera, por fuera, para fazer a ultrapassagem, a Iannone, só que tomou de volta depois, Garner recupera a terceira posição, a Yamaha vem vindo forte ali, com o Garner, a Yamaha vindo forte, com o 87, ali o Remy Garner, ele que pilota a moto satélite, mostra a força que ele tem, o Locatelli, que se cuide, o Locatelli e o Jonathan Ray, que se cuidem, para a temporada que vem, que se cuidem os dois, quem você tiraria da Yamaha? o Locatelli, que vem tendo melhores resultados, que o Jonathan Ray, ou o Ray, que é o multicampeão, mundial do superbike, é toda coisa, será que ano que vem, o Ray vai, pegar a mão dessa moto, coisas que, só saberemos ano que vem, 11 voltas, para o fim da prova, Bautista volta a abrir, 6 décimos, Bautista abre 6 décimos, para o Toprak, no visual não parece isso, ai, porque baixou mesmo, 3 décimos agora, 3 décimos agora, Toprak deu a resposta, fantástico, sensacional essa briga, briga que parece, que vai indo até o fim, mas tem muita volta ainda, e bandeira vermelha, e branca de chuva, bandeira vermelha, e branca de chuva, bandeira branca, com um X vermelho, quer dizer, que está pingando, cuidado pilotos, não vão cair, tudo vai mudar agora, meus amigos, tudo vai mudar agora, porque chove em Assen, chuva em Assen, faltando 11 voltas, para o fim, olha o Iannone, André Iannone, que perdeu uma posição, para o Locatelli, vai tentando pegar de volta, só que não, Locatelli se mantém em quarto, acabei de falar dele, Locatelli faz boas apresentações, em 2024, com a Yamaha, olha o Wandermark aí, faz outra passagem também, para cima do Iannone, parece que a chuva deu uma, deu mal, jogou um banho de água fria, no Iannone, parece que não, o Iannone parece que não, não pilota tão bem assim, na chuva, todos os pilotos, vão entrar no pitlane, para trocar pneus, durante a corrida, mínimo de intervenção, no pitlane, um minuto e um segundo, tem que ficar um minuto e um segundo parado, é o mínimo, que precisa ficar parado, ali o piloto, não sei qual é o motivo dessa regra, acredito que seja, para evitar que, apertem errado, uma polca, de um parafuso, de uma roda, pelo outro sair na pressa, quando vê, sai com a roda floxa, seria um perigo, mas é regra, isso aí, precisa ficar um minuto e um segundo, parado no pitlane, quem parar, não é obrigatório, mas se ele quiser parar, achar que não dá mais, com esse pneu, vão ficar de olho, Toprak foi ultrapassado, Remigarden, é segundo colocado, o Bautista é líder, os três colados, todo mundo junto, o Locatelli e o Wundermark também, dá a mesma tocada, a chuva, deu uma jogada de água fria, nos ânimos do Bautista, ele ia abrindo, agora só que não, agora 74 milésimos, a diferença do Bautista, para o segundo colocado, o Remigarden, 90 milésimos agora, coladasso todo mundo aí, o Wundermark é quinto, o Locatelli é quarto, Toprak terceiro, o Garner é segundo, Bautista líder na prova, e está pingando, está chovendo, a qualquer momento, eles podem entrar, olha o Remigarden, atacou o Bautista, pegou a P1 para ele, Remigarden, novo líder, ninguém parou, ninguém parou, passaram pelos boxes, lá vem eles pela reta, ninguém quis parar, ninguém arriscou, a chuva pode parar a qualquer momento, a chuva pode parar a qualquer momento, pilotos já sabem, já foram avisados dela, certamente já sentiram também, a qualquer momento é perigoso, porque na próxima curva, pode ter chuva, e aí se você entrar com muito ímpeto, a queda acontece, é assim na estrada também, é assim na estrada, quando você, eu tenho medo de chuva, olha, de andar forte nas curvas, na chuva, porque parece que não existe aderência, enfim, chuva é sempre complicado, principalmente quando o pneu, não é o adequado para isso, que é o caso das motos de rua, aquele pneu lá, é para a pista seca, e não para a pista chuva, molhada, chuvosa, Baltista, volta a liderança, perde novamente, Garner, Remy Garner, vai se mostrando um bom piloto, em pista úmida, por enquanto não há sinais de chuva na pista, mas tem os pingos, e a aderência certamente já se prejudicou, olha mais uma Yamaha chegando por ali, Locatelli pega P2, é, nas chuvas Yamaha vão dominando, Garner lidera com Locatelli em P2, Baltista é o terceiro colocado, P3 para o Baltista, com P4 para Toprak, vamos ver aí quem vai ter o melhor desempenho na chuva, nove voltas para o fim, tem muita coisa ainda, muita coisa até o fim, o Garner melhor volta dele a segunda, 134, 295, a volta 2, foi a volta mais rápida, do Remy Garner, lá vem ele fechar mais uma volta, ninguém parou, ninguém quer saber de parar, porque se parar e os outros não, e não chover, é botar a corrida fora, ninguém está parando por enquanto, foram só uns pingos de aviso, lá para o fundo está chovendo, lá no fundo da pista chovendo, mas fora da pista, essa chuva pode vir, pode vir para a pista a qualquer momento, vamos ficar de olho nisso, a chuva pode chegar a qualquer momento, Remy Garner lidera a corrida com pinga-pinga, Locatelli em segundo, dobradinha da Yamaha, por enquanto em Assen, Bautista é ali o terceiro colocado, Van der Mark passou Toprak, é o quarto, Toprak é o quinto colocado, Toprak parece que não é tão bom de chuva, Toprak parece que gosta de pista seca, olha a câmera como está molhada, a lente da câmera, dá para ver aí que tem chuva, está pingando na câmera, olha o Locatelli, bota por dentro, faz a ultrapassagem, pega P1 para ele, Andréia Locatelli, olha o Bautista, também ataca o Remy, Remy perde duas posições em quatro curvas, Remy Garner já é quarto, óbvio mais um por ali, Van der Mark, ataca também, não consegue, se mantém em quarto, Van der Mark tenta a posição para cima do Remy Garner, todo mundo vem para cima do Remy, tentando essa posição, oito voltas para acabar, 8 laps to go, e o bicho pega por aqui, vota na enquete, quem vai vencer, Toprak é o nosso líder aí na enquete, aqui na live do YouTube, só que nessas condições tudo pode acontecer, olha o Yannone, Andréia chegou, quarto colocado, a chuva acabou com os planos do Toprak para cima do Bautista, e os planos dele também, porque vinha tranquilo na P1, o Álvaro Bautista, agora é a Locatelli que ostenta essa posição, sete para acabar, 7 laps to go, tudo em aberto, não dá para saber ainda quem vai vencer, Locatelli é líder, o Yannone largou em décimo primeiro, e é sétimo, olha a progressão dele, em quatro posições no grid, Locatelli líder, Bautista segundo, Garner terceiro, Yannone é quinto agora, Rasgachoglu passou, é quarto, Van der Mark sexto, Bulliga sétimo, Sam Lewis oitavo, Aguilter nono, Rinaldi é o décimo, colocado na prova, errou Yannone, foi lá para fora, voltou, voltou atrás do, Van der Mark, voltou ali em sexto, Andréia e Anone, recupera a posição, quinto, incrível essa corrida, o que vai mudando de posições, é uma coisa fora do série, fora do comum, seven laps to go, sete para acabar, Locatelli subiu cinco posições, é um líder da prova, Aguilter subiu dez posições, ocupa a nona agora, quem mais aí, o Gerloff subiu seis posições, pilotos que mais melhoraram, o seu ritmo, Jonathan Ray é o último, acabou caído agora há pouco, voltou, e é o último colocado na prova, sete para acabar, lá vem eles, Nash Kane, para fazer o fechamento de mais uma volta, serão seis, seis voltas para acabar, six laps to go, seis voltas para o fim da corrida, e Baltista é o novo líder da prova, pegou a posição, para cima do Locatelli, que errou na sequência, errou Locatelli, foi lá para fora também, e a Marga agora quinta posição, olha a quantidade de trocas de posições, olha a quantidade de trocas de posições, e a nona é quarto, Andréia e a nona, quarto P4 na prova, Locatelli e P5, olha essas brigas aí, Toprak é segundo, Toprak colou, Toprak colou no Baltista, quem achava que ele não tinha mais poder de fogo, tem sim, Toprak é segundo, mostra que vai também, agora secou já, não está mais pingando, secou de vez a pista, não chegou a molhar a pista, mas apenas os pingos, mas a princípio parou de pingar, e aí o Toprak voltou, a mostrar a força, on board Baltista, on board Toprak, Briga sensacional, voltamos a estaca zero, voltamos a briga que tínhamos antes da garoa, Baltista líder com Toprak na segunda posição, é roda com roda, olha o Toprak, bota por dentro, faz a ultrapassagem na chicane, e pega P1 de novo para ele, Toprak, rasgatou o líder da corrida, Baltista tenta na curva 1, não consegue, Remy Garner vem na cola, vem na briga aí Remy Garner, dê o olho no que está acontecendo Remy Garner, quer esse pódio, quer tentar a vitória Remy Garner, Remy é terceiro, os três vêm ali na mesma tocada, P3 Remy, P2 Baltista, P1 Toprak, olha a chuva lá atrás, imagem panorâmica no circuito, mostra lá atrás a chuva, sensacional, a chuva caprichosamente, deu uma segurada agora, 5 voltas para o fim, 5 laps to go, 5 para acabar a corrida em Assen, que corrida é essa? Que fim de semana, quem perdeu as corridas do fim de semana, não sabe que perdeu, a corrida 1 foi surreal, surpreendente, a corrida 2 foi também bastante surpreendente, e agora a corrida, a Super Poli Racing, e agora a corrida 2 vai sendo também surpreendente, porque não, as três corridas sensacionais, Toprak segue líder da prova, Baltista, roda dianteira colada na traseira do Toprak, Garner mesma coisa, roda dianteira colada na traseira do Álvaro Baltista, ficar aqui de camarote, observando o que vai acontecer, 5 voltas, 5 laps to go, lá vem eles daqui a pouco, fechando mais uma volta, olha o Garner fazendo ultrapassagem, mergulhando o Garner, Remy Garner, para pegar P2, sensacional, Remy Garner P2, só que o Baltista na reta recupera, na força do motor do Gat, recupera P2, Álvaro Baltista, que corrida é essa, que corrida é essa, meus amigos, sensacional, Toprak abriu um pouquinho, com essa briga aí entre Baltista e Garner, Toprak ganhou um pouco de fôlego, abriu um pouquinho para frente do Álvaro Baltista, Toprak líder com a BMW, quem diria hein, BMW vencendo corrida, é o que vai acontecer nesse momento, 4 para acabar, mas é muita volta ainda, é muita volta ainda, vamos ver, setor a setor agora, Baltista e Toprak, P2 e P1, setor 1, Toprak levou 14 milésimos, mais rápido, quase nada, mas foi mais rápido, setor 2, tirou 0,142, Baltista é mais rápido no setor 2, quase um segundo e meio, quase um décimo e meio, setor 3, vamos lá, setor 3 agora, o gap atual é 0,368, setor 3, fechando o setor 3, setor 3 agora, 14 milésimos mais rápido do Toprak, de novo, 14 milésimos foi no setor 1 e também no setor 2, e agora setor 4, ali Toprak costuma ser mais rápido, vamos verificar agora, lá vem Toprak, faz a chicane, vai para a reta agora, fechando o setor 4, Toprak mais rápido, 50 milésimos, tirou, é perdão, o Baltista mais rápido, tirou mais 50 milésimos, é, tirou 2 décimos, 2 décimos tirou o Baltista, com relação ao Toprak na última volta, faltam 3, 3 laps to go, 3 voltas para acabar, com a distância que tem Toprak, dá sim para o Baltista ganhar, vamos ficar de olho nisso, dá para o Baltista ganhar sim, vamos ficar até, olha, deu uma chacoalhada ali o Baltista, deu uma chacoalhada e perdeu tempo, Baltista deu uma chacoalhada ali em segundo, e perdeu um pouco de tempo, Toprak é líder na prova, sensacional, que corrida é essa, 3 para o fim, 3 laps to go, Gardner observa tudo ali em terceiro, parece que não tem força de reação, Iannone é quarto, mesma coisa, está estável ali na quarta posição, são os 4 pilotos que brincam pelo pódio, Toprak, Baltista, Gardner e Andrea Iannone, depois vem um pouquinho mais para trás, Van der Mark, Locatelli, Bulliga, Sam Lewis, Agueter e o Gerloff, que é o décimo colocado, Bulliga é sétimo, P7 para Nicolo Bulliga, não consegue render com a Ducati, não consegue render com a Ducati, o Nicolo Bulliga, acelera Bulliga, acelera essa moto aí, o Bulliga é o sétimo, com o Locatelli à frente, bem longe já, e o Sam Lewis vem atrás do Bulliga, ameaçando essa sétima posição, vale campeonato, vale campeonato, 3 voltas para o fim, Baltista é o líder do campeonato, Baltista é o líder do campeonato, Toprak vem colado, Toprak vem colado no campeonato, líder da prova Toprak, duas voltas para o fim, lá vem eles, fechar mais uma, lá vem eles para fechar mais uma volta, daqui a pouco na chicane, lá vem eles, daqui a pouco na chicane, para fechar mais uma volta, volta 17, Baltista perde 4 décimos, na 18 ganha, 1 segundo e meio, 1 décimo e meio, e na 19 perde 1 décimo, o Álvaro Baltista, 2 voltas para o fim da corrida, 2 voltas para o fim, lá vem eles no setor final, lá vem eles no setor final, para fechar mais uma volta, e abrir a última volta, e abrir a última volta na sequência, Toprak líder vem com tudo para a vitória, Toprak, quero ver tirar dele nas frenagens, quero ver o Baltista fazer isso, se fizer, olha, daí eu chamo ele de gênio, aí eu chamo ele de gênio, duas voltas para o fim, cadê o setor final, já estão lá, setor final, está longe, está chegando, está chegando, está longe, está chegando, longe ao mesmo tempo, as últimas voltas parece que demora mais, as últimas voltas parece que sempre demora mais, Toprak líder, setor 1, perde 1 décimo, setor 2, ganha 1 décimo e meio, setor 3, ganha 2 décimos, vamos ver agora no setor 4, agora sim no setor final, agora sim é o setor final, Baltista tenta por dentro, lá vem eles para abrir a última volta, setor final agora, fechando, quanto, quanto, 3, 2, perde quase 1 décimo, o Toprak no setor final, mas na volta inteira, Toprak foi mais rápido, na volta inteira, Toprak foi mais rápido, e agora é last lap, agora é a última volta na corrida, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar a partir de agora, quero ver, quero ver na última volta, Toprak é líder, tem uma boa vantagem, tem uma boa vantagem Toprak, quero ver Baltista ter, rendimento para passar o Toprak, vai ser difícil, última volta meus amigos, Gardner vai garantindo o pódio, ele perdeu o pódio na Super Polo, agora há pouco, para o Alex Lewis, mas agora vai garantindo, o pódio para Gardner, Baltista é segundo, com Toprak líder, olha, Toprak vai vencer, Toprak vai vencer, essa corrida, dá para arriscar dizer, que não perde mais, será? não dá né, não dá, vamos segurar um pouquinho, vamos segurar um pouquinho, vamos segurar um pouquinho, porque a corrida está fantástica, sensacional, Toprak é fera meus amigos, Toprak é o cara, levando essa BMW, a mais uma vitória, olha o Toprak, ele nunca venceu em Assen, e está vencendo justamente em BMW, incrível o que faz Toprak, lá vem Toprak, já me arrisco a dizer, agora vou arriscar, já me arrisco a dizer, que não perde mais Toprak, Rasgatoglu, porque ele não erra, Toprak não erra, eu confio nele, lá vem Toprak, lá vem Toprak, para o Chiqueno em final, lá vem Toprak para a vitória, vai vencer, vai dar o Turco, vai dar ele, deu, 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 Toprak, sensacional, Rasgatoglu é o cara, Rasgatoglu é o cara, meus amigos, que vitória, quase caiu na brita ali, o Toprak, foi na brita, fazer grau ali, quase caiu, Baltista segundo, Remy Garner, fecha o pódio, e a nona é o quarto, que corrida também, Locatelli quinto, fez uma ótima corrida, porém, não se manteve a frente, Van der Mark é sexto, Lois é sétimo, Aguerte é o oitavo, Bulega nono, Vierge é o décimo, depois Mackenzie, Gerloff, Rinaldi, Wettel, Rabá e Spinelli, são os dezesseis primeiros, nossa enquete deu Toprak, nossa enquete aí deu Toprak, galera postando no Toprak, e foi o que deu hein, Toprak venceu, e venceu mais uma, fica aí que eu já volto daqui a pouco, com a entrevista com os três primeiros, não sai daí, gostou? Deixa o like, se inscreva, aciona o sino, aquela coisa toda, nosso pix sai na tela também, você pode doar qualquer valor, nessa nossa causa, na divulgação desses esportes, menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem vindo, tem o QR Code ali, também tem a chave e-mail, fica aí que eu já volto. Obrigado. 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 E então para toda a equipe, todos que me, e finalmente é tão bom estar Сnésbli no pose de poster, santa. Bom dia, Obrigado. O Remy Gardner falou que não vê a hora da próxima corrida, está feliz com o pódio, agradecer a sua namorada, está muito feliz. Por fim vamos ouvir aí, por fim não, vamos ouvir agora o Álvaro Bautista, vamos ver o que ele vai contar agora, chegando ali na segunda posição. Vamos aguardar. Estou muito feliz com o que o weekend foi, então é um prazer para terminar todas as corridas no pódio, especialmente com essa condição, e ontem na RACE 1 foi muito difícil, essa manhã eu gostei muito, e na tarde, agora, com uma luz linda durante quase toda a corrida, foi um pouco difícil, então eu tento manter mais tempo, marginais de risco, e eu acho que a segunda posição foi boa, porque com essa condição eu perguntei muito a trabalhar com o pódio, para ter um bom sentimento, e eu estou muito feliz, e estamos construindo a minha confiança com o pódio, passo a passo. Muito bem, obrigado. Obrigado. Vamos ouvir, estou para aqui. Fiz em 1. Fiz em 1, como foi? A posição não é importante para começar, a corrida é sempre importante, eu estou realmente gostando do jogo, no começo, no começo do jogo, no começo do jogo, no começo do jogo, no começo do jogo, no começo do jogo. E depois, eu só preciso fazer um bom tempo, eu passo a passo, passo a passo, e finalmente estamos aqui. Nós fizemos um erro na super pola, mas isso é um time de usar o tiro, mas é um bom trabalho, e é bom lutar também. Obrigado ao meu time, o trabalho duro este weekend, finalmente ganhamos em Assen, eu nunca ganhei antes, e também com o BMW, estou muito feliz hoje, e obrigado a todos os fãs, e é incrível, muito obrigado, e até o próximo ano, muito obrigado. Tamprake, bem feito! Obrigado. Tá aí palavras do Tamprake então, antes o Bautista disse que está feliz com o pódio, nessas condições da pista aí, fria, né, está construindo a confiança na moto passo a passo, manteve margem de segurança para evitar um erro e botar tudo a perder, né, está com o pensamento de campeão o Bautista, afinal fazer pontos é importante, muitas vezes é mais importante do que ultrapassar na última volta, né, e o Tamprake agradeceu a equipe, aos fãs, resultado muito importante a conseguir com o BMW, né, não foram bem na escolha de pneus, na Super Pole, mas agora sim, curva a curva foi ganhando confiança para conquistar sua primeira vitória em Assen na Holanda, e que vitória Tamprake, você é o cara! Era isso por hoje, valeu, obrigado, não esqueça, vai pilotar, bota proteção sempre e acelera o mundo, porque a emoção do esporte é o que nos move, valeu, abraço e até a próxima!